Dentro do programa eu consegui não só atingir meus primeiros 5 quilômetros, como eu fui aumentando essa distância. Eu fiz provas de 6 quilômetros, eu fiz provas de 8 quilômetros, de 10, de 12 quilômetros, sem andar. Isso era uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça. Eu só queria correr 5 quilômetros, mas a gente acaba vendo que aquilo é possível e a gente quer ir aumentando essa distância e se superando cada vez mais. Então eu sou muito grata ao professor Rodrigo Picudo porque a corrida mudou a minha vida. Pera, 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 não fecha o vídeo ainda não, tem um recado importante para te dar. Antes de você ir embora eu esqueci, então eu vou te dar esse recado agora. O recado é o seguinte, eu estou aqui para te fazer um convite, um convite super especial. Vai acontecer dos dias 5 a 12 de julho agora, mais uma edição da Semana Vem Correr Comigo. A Semana Vem Correr Comigo é um evento, só que é um evento totalmente online, não é um evento presencial. Você não vai precisar se encontrar, aglomerar com ninguém. Um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar na prática como treinar a corrida do jeito certo. Seja para você que quer começar a correr, você que está sedentário, sedentária, está aí no grupo de risco, está querendo sair da sua zona de conforto um pouquinho. Esse evento vai te ajudar todo o passo a passo que você precisa fazer para se tornar um corredor ou uma corredora de rua. Para você que quer emagrecer correndo, você que está acima do peso, você que não tem fôlego, você que sonha em correr, você que admira pessoas que correm, eu vou te ensinar na prática, na prática mesmo, como treinar a corrida. A minha meta é você sair dessa semana, vai ser uma imersão, serão 4 aulas especiais. Você vai, ó, anota o que eu estou te falando, você vai sair desse evento sabendo exatamente como treinar a corrida. Como começar a correr, como aumentar a sua distância, como emagrecer, qual a técnica correta de correr, qual o jeito certo, qual o jeito errado, qual o jeito que machuca, qual o jeito que não machuca treinar a corrida de rua. Então, se você está interessado em participar da Semana Vem Correr Comigo, a gente colocou o link aqui na descrição desse vídeo. Se você não encontrar esse link, digita aí na sua internet www.boracorrer.com.br. Vai abrir uma página de inscrição, cadastra lá o seu e-mail, se inscreve, depois você vai ser direcionado, vai ser convidado a participar do meu grupo VIP no WhatsApp. Entra nesse grupo VIP no WhatsApp para você não perder nenhuma das notificações, todos os avisos, materiais extras, bônus. Cara, a gente está criando uma comunidade gigantesca de pessoas interessadas em começar a correr, em emagrecer correndo, em melhorar a performance, e tirar as pessoas do sofá, tirar as pessoas do sedentarismo. Então, a Semana Vem Correr Comigo é um convite muito especial para você. Participe, clique lá no link na descrição, ou então digita aí www.boracorrer.com.br e a gente se vê de 5 a 12 de julho. Ufa, pronto, agora você pode fechar o vídeo. Terminamos, a gente se vê no próximo. Um abraço, até lá. Tchau. 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 Tchau.